E aí pessoal, tudo bem com vocês? A etapa onde teve início a grande virada no campeonato mundial, onde Ayrton Senna e Alan Prost disputaram pela primeira vez na história da Fórmula 1 como companheiros de equipe, em uma corrida muito movimentada, com muitas trocas de posições o tempo todo e em condições bem complicadas de pilotagem, onde muito poucos conseguiam se destacar. O grande prêmio da Grã-Bretanha de 1988. Essa é a nossa história de hoje. O grande prêmio da Grã-Bretanha de 1988 era a oitava etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 10 de julho de 1988, no lendário circuito de Silverstone, na Inglaterra. Neste momento do campeonato, a equipe McLaren ia fazendo um domínio total na temporada, com um carro que era muito superior aos demais carros do grid, o lendário rei MP4-4, o último grande carro da era dos motores turbo, ali dos anos 80, e com dois pilotos fora de série. O francês Alan Prost, já bicampeão mundial na categoria, e o brasileiro Ayrton Senna, que já tinha feito temporadas muito boas, correndo pela Lotus nos anos anteriores, e buscava o seu primeiro título mundial. Prost e Senna, ali naquele momento, tinham vencido todas as corridas da temporada até então. Eram quatro vitórias para o Alan Prost e três vitórias para o Ayrton Senna, nas sete primeiras etapas disputadas, com cinco dobradinhas da McLaren nessas sete primeiras corridas. O Prost era o líder do mundial, com 54 pontos conquistados, e o Senna, o segundo colocado, com 39 pontos. O que pesava a favor do Prost, ali na tabela de classificação, nesse momento do campeonato, é que o francês tinha uma vitória a mais do que o Senna, o Prost tinha quatro vitórias contra três vitórias do Senna, e nas três vezes em que o Prost não venceu, ele chegou em segundo. O Prost não tinha nenhum abandono. Nas sete primeiras etapas, ele venceu quatro e chegou em segundo nas outras três. Enquanto o Senna tinha uma desclassificação no Grande Prêmio do Brasil, na primeira etapa da temporada, e um abandono no Grande Prêmio de Mônaco. Então o Senna acabou ficando sem pontuar em duas das sete primeiras etapas. Além de ele ter uma vitória a menos do que o Prost ali naquele momento, em duas etapas o Senna também não tinha pontuado, e isso jogava ele mais pra trás na tabela, e dava pro Prost uma certa folga na liderança ali quando chegávamos na metade da temporada. Quinze pontos de diferença na ponta da tabela do mundial, ali nos anos 80, era bastante, onde os vencedores das corridas levavam apenas nove pontos pra casa. Então chegando ali em Silverstone, na oitava etapa da temporada, as coisas pareciam se direcionar pra um tricampeonato do Alan Prost na Fórmula 1. A primeira parte da temporada do francês tinha sido praticamente perfeita, e ele vinha de uma performance incrível na etapa anterior, no Grande Prêmio da França, correndo em casa, onde o Prost deu um show em Paul Ricard, diante da sua torcida, e bateu o Senna de forma impressionante, terminando a corrida a mais de 30 segundos na frente do Senna. Mas nem só de Senna, Prost e McLaren viviam a Fórmula 1 ali na metade de 1988. Quando chegávamos ao final de semana do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, um dos assuntos mais comentados no paddock era a ida do inglês Nigel Mansell pra Ferrari, pra correr pela escuderia italiana a partir de 1989. O Mansell que era piloto da Williams, já fazia algumas temporadas, um piloto inglês, correndo por uma equipe inglesa, com esse murmúrio todo aí no paddock em uma corrida em Silverstone, na Inglaterra, falando sobre a saída do inglês da equipe inglesa pra ir pra uma equipe italiana. O Mansell vinha fazendo muitas reclamações já em relação ao carro da Williams ali de 1988, o inglês não tinha conseguido terminar nenhuma corrida até o momento, tinha sete abandonos na temporada, nas sete primeiras provas, a Williams tinha perdido os motores Honda de 87 pra 88, e os carros estavam equipados com os fracos motores Judd, e aí o Mansell recebendo a proposta da Ferrari não pensou muito. Na semana antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, viaja pra Itália pra detalhar os acertos com a equipe italiana. O Mansell iria pra Ferrari pra substituir o italiano Michele Alboreto, que deixaria a equipe. O inglês passaria a ser companheiro de equipe ali na escuderia italiana do austríaco Gerhard Berger. E já se comentava ali também no paddock em Silverstone que o nome cotado pra assumir a vaga do Mansell na Williams seria do belga Thierry Butsen, que corria pela Benetton ali em 88. E outra movimentação por parte da Williams também muito comentada ali no paddock de Silverstone era a negociação que o Franco Williams vinha fazendo com a Renault pra fornecimento de motores pra equipe a partir de 1989. O que veio a se concretizar na sequência, e nós já sabemos aonde isso foi parar. E outra equipe que estava nos holofotes ali no paddock de Silverstone era a Lotus. A Honda já anunciava ali naquele momento que não forneceria mais motores pra equipe inglesa. E uma alternativa que vinha sendo negociada pra fornecimento de motores pra Lotus a partir de 1989 era por parte da Mugen, uma empresa que preparava os motores Honda pra competições, mas era independente da Honda, coisa que acabou não se concretizando na sequência. E outro papo sobre a Lotus ali naquele momento era a possível compra da Lotus F1 Team pela General Motors, a GM que já era a detentora da Lotus Cars desde o ano de 1986. Então o destino da equipe, que era uma das mais vencedoras e uma das mais tradicionais na Fórmula 1, que tinha o brasileiro Nelson Piquet no cockpit ali naquele momento, o atual campeão mundial da Fórmula 1, começava a ficar bem incerto e turbulento. Era dado ali os primeiros passos pro que viria a ser o fim da Lotus na Fórmula 1. Da McLaren, o que se falava é que a equipe inglesa levava pra Silverstone uma nova versão do MP44, com um chassi um pouco mais esguio do que o tradicional, com passagens de ar diferenciadas, uma configuração pra performar melhor em circuitos de alta velocidade. Mas que nos testes não satisfez nem Alan Prost nem Ayrton Senna. Os dois reclamaram muito do desempenho do carro nos testes ali em Silverstone. Chegando nos treinos classificatórios, tempo nublado e baixa temperatura em Silverstone. E uma grande surpresa já de cara. Pela primeira vez na temporada, a McLaren não faz a pole position. Nas sete primeiras etapas tinha sido seis poles do Senna e uma do Prost. Mas dessa vez deu Gerhard Berger na pole, com Michele Alboreto na segunda posição. Uma primeira fila toda da Ferrari, surpreendendo todo mundo. E confirmando o que tinham dito Senna e Prost em relação à atualização do MP44. O carro tinha perdido o desempenho, e a McLaren precisaria voltar pras configurações normais pra corrida no domingo. Senna e Prost acabaram ficando na segunda fila. Senna em terceiro, e o Prost na quarta posição. Na terceira fila, mais uma bela surpresa. As duas marches. Com o brasileiro Maurício Gujomini em quinto, e o italiano Ivan Capelli em sexto. E logo atrás das marches, na sétima posição, o outro brasileiro, Nelson Piquet, com a sua Lotus número 1. O céu nublado do sábado em Silverstone acabou se transformando em chuva no domingo. No warm-up pela manhã, os carros vão pra pista embaixo de uma garoa. Essa garoa, com o passar das horas, foi aumentando, e se transforma em uma forte chuva no início da tarde. Poucos momentos antes da largada pra corrida. Além de trazer junto uma névoa que cercava o circuito de Silverstone, e baixava ainda mais a visibilidade dos pilotos. Para o Senna, aquela situação ali que se formava no domingo em Silverstone, era ideal pra ele iniciar uma busca pela liderança na tabela do Mundial. Ele tinha 15 pontos de desvantagem pro Prost na tabela. Sabia que o Prost não performava bem em pista molhada, e precisava usufruir de toda vantagem que aquela pista tinha pra ele, pra começar a descontar essa diferença, e não deixar que o Prost tomasse o posto de principal piloto da McLaren pra segunda metade da temporada. Pois as chances eram grandes disso acontecer se o Prost vencesse ali em Silverstone. E é dessa forma que nós temos a largada para 65 voltas do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1988. O Berger e o Alboreto largam bem, e conseguem manter as duas primeiras posições pra Ferrari. O Senna vem logo em terceiro, na posição que ele largou. E o Prost larga mal demais, não consegue tracionar o carro na pista molhada, e cai lá pra décima posição. Ainda no decorrer da primeira volta, o Senna passa pelo Alboreto, fazendo uma bela ultrapassagem pra cima do italiano, contornando a curva por fora na pista bem molhada. E logo que o Senna assume a segunda posição, ele vai com tudo pra cima do Berger, pra tentar tomar a liderança do austríaco. Na primeira passagem, nós tínhamos Berger em primeiro, Senna em segundo, Alboreto em terceiro, Maurício Gugelmin em quarto, Ivan Capelli em quinto, e o italiano Alessandro Nanini, da Benetton, em sexto. O Nelson Piquet era o nono colocado, e o Alan Prost nesse momento era o décimo primeiro. Só que na volta dois, o Prost já perde mais posições, e cai pra décimo terceiro. Enquanto alguns carros iam batendo, iam saindo da pista, iam ficando danificados, ia rolando uma confusão ali do meio pra trás do pelotão. Tava realmente difícil de se manter na pista, que tinha muita água, e a visibilidade era praticamente zero. Chegando na volta cinco de corrida, o Berger e o Senna iam abrindo em relação aos demais. O Alboreto não conseguia seguir os dois, ia puxando uma fila de carros atrás dele. A partir da volta seis, o Nanini começa a botar pressão pra cima do Gugelmin, tentando tomar a quarta posição do brasileiro. E o Nigel Mansell, da Williams, entra na zona de pontuação. O Mansell, que tinha largado lá pra trás, vinha evoluindo bem, passava ali pelo Ivan Capelli e subia pra sexto. Chegando na volta dez de corrida, nós tínhamos o Berger em primeiro, com o Senna em segundo, o Alboreto em terceiro, o Gugelmin em quarto, o Alessandro Nanini em quinto, o Mansell em sexto e o Capelli em sétimo, com o Piquet subindo pra oitava posição, já chegando logo atrás do Capelli. Enquanto isso, o Prost caía pra décimo quinto. O Prost não conseguia andar naquela pista molhada. O Senna seguiu o Berger de perto. Ele se mantinha sempre a um segundo de distância da Ferrari do Austríaco. E os dois já abriam mais de 25 segundos pro Alboreto, com dez voltas de corrida. O Senna e o Berger tinham disparado lá na frente, tinham mais de 25 segundos de vantagem pro Alboreto. Passando da volta dez, a chuva para de cair sobre Silverstone, mas a pista seguia muito molhada. Ninguém imaginava que seria possível mudar pra pneu slick no decorrer da prova, com toda aquela água que ainda tinha na pista. Na volta 14 de corrida, o Berger e o Senna chegam a um grande grupo de retardatários, que tinha ali no meio o Alan Prost. O Berger e o Senna já estavam chegando pra dar uma volta no Prost. E aí o Prost, todo atrapalhado na pista molhada, acaba atrapalhando o Berger, que chegava nele pra fazer outra passagem, pra botar uma volta. De tão lento e cauteloso que o Prost tava na pista. Com essa atrapalhada que o Prost dá no Berger, o austríaco precisa tirar o pé, pra acabar não colidindo ali no francês, o Senna se aproveita, bota o carro do lado do Berger e faz a ultrapassagem em cima do austríaco. No mesmo momento em que o Senna dava uma volta no Prost também. Agora o Senna era líder do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1988. Na volta 16 de corrida, Maurício Gujomim dá uma escapada da pista. E aí ele acaba ficando pra trás, perdendo as posições pro Nanini e pro Mansell. Volta pra pista na sexta posição o Gujomim. E aí nós tínhamos Senna, Berger, Alboreto. Alboreto mais de 40 segundos atrás do Berger, antes de chegarmos na volta 20 de corrida, Nanini, Mansell, Gujomim, Capelli e Piquet na oitava posição. Na volta 20, nós temos uma disputa muito boa pelo terceiro lugar na corrida. Entre o Michele Alboreto, o Alessandro Nanini e o Nigel Mansell. Com essa disputa ferrenha entre os três, o Nanini acaba levando a pior. O italiano roda com a Benetton, fica pra trás e acaba perdendo a posição pro Mansell e também pro Gujomim. Retorna pra corrida na sexta posição o Nanini. Mas logo em seguida, questão de uma volta depois, o Nanini já passa pelo Gujomim novamente e sobe pra quinto. Na volta 22 de corrida, o Mansell passa pelo Alboreto e sobe pra terceiro. Vinha evoluindo muito bem o Mansell na corrida. E aí na volta 25, nós tínhamos o Senna na primeira posição, com 5 segundos de vantagem pro Berger, que tinha 47 segundos de vantagem pro Mansell, que trazia junto com ele o Alboreto, o Nanini e o Gujomim. Um pouco mais atrás vinha o Ivan Capelli e o Nelson Piquet. Passando da volta 25 de corrida, o Nanini passa pelo Alboreto e sobe pra quarto, e vai pra cima do Nigel Mansell. Logo em seguida, o Alan Prost entra nos boxes, bate o cinto, desce do carro e abandona a prova. Perguntado por que o francês tinha abandonado a prova, ele diz que abandonou porque as condições da pista eram extremamente perigosas, e que ele não tinha nada a ganhar em ficar na pista. Até porque ele era 16º colocado no momento em que ele deixa a corrida. Na volta 28, o Nanini passa pelo Mansell e sobe pra terceiro. Enquanto isso, o Piquet passa pelo Capelli e sobe pra sétimo. E o Capelli já vinha apresentando problemas no motor da marcha. Ia ficando mais lento na pista o italiano. Na volta 30 de corrida, enquanto o Nanini pisava a fundo pra tentar abrir uma certa distância em relação ao Mansell, que vinha botando pressão nele, o italiano erra, sai da pista, e acaba perdendo a posição pro inglês novamente. Agora nós tínhamos Senna em primeiro, com 10 segundos de vantagem pro Berger, que começava a tirar o pé na corrida, pois ele vinha sendo informado pela equipe que ele não teria combustível suficiente pra chegar até o final, ele precisaria economizar combustível, e nesse momento o Berger tinha 45 segundos de vantagem pro Mansell, que era o terceiro, que trazia junto com ele o Nanini, o Alboreto e o Gujoumin. O Piquet era o sétimo colocado, 18 segundos atrás do Gujoumin. Na volta 33, o Alboreto dá uma errada, sai da pista, e o Gujoumin supera o italiano. Agora o Gujoumin era quinto colocado. Na volta 37, o Senna dá uma volta no Piquet, que era o sétimo colocado, e aí o brasileiro já passava a se aproximar do pelotão da frente, pra dar uma volta nos caras que estavam pontuando na corrida. A partir desse momento da corrida, como não chovia mais desde a volta 10, começa a se formar um trilho seco no traçado onde passam os carros, e os pilotos têm que começar a mudar o traçado na pista pra pegar partes com água e não destruir os pneus de chuva, que se desintegram muito rapidamente andando na pista seca. Na volta 38, o Senna dá uma volta no Alboreto, que era o sexto colocado ali naquele momento. Como o Piquet vinha logo atrás do Senna, o Senna recém tinha dado uma volta no Piquet, o Piquet também passa pelo Alboreto, e passa a integrar a zona de pontuação da corrida. Passando da volta 40, o Senna era o líder, com o Berger em segundo, 17 segundos atrás do brasileiro, o Mansell em terceiro, trazendo colado nele o Nanini e o Gujoumin. E o Piquet vinha um pouco mais atrás, e o Berger ia reduzindo cada vez mais o ritmo dele na corrida, por conta do consumo de combustível. A equipe vinha mostrando placa pra ele volta a volta, pedindo pra ele reduzir bastante o ritmo. E aí com isso, em poucas voltas, o Mansell acaba chegando nele. O inglês tira toda aquela diferença que o Berger tinha. Na volta 50, o Leão já era terceiro colocado, passava o Austríaco na pista. E aí nesse momento da corrida, quando nos encaminhávamos pra reta final, o Senna era líder com mais de um minuto de vantagem pro Mansell. O Berger era o terceiro, com o Nanini em quarto, o Gujoumin em quinto e o Piquet em sexto. E aí a chuva volta a cair sobre Silverstone, molhando bastante aquele trilho seco que tinha se formado. Inclusive, o Michele Alboreto, que tinha ficado pra trás, tinha feito uma parada pra troca de pneus, e tinha voltado pra pista com pneus slicks. Precisou retornar aos boxes e voltar pra pneu de chuva. E o Berger ia ficando cada vez mais pra trás. A cada volta ia perdendo mais posições. Quando chegávamos na volta 60 de corrida, o Austríaco já era sexto colocado. Já tinha perdido as posições pro Nanini, pro Gujoumin e pro Piquet também. E aí é dessa forma que, administrando as voltas finais, e a grande vantagem que tinha na liderança da corrida, em relação ao segundo colocado, é que o brasileiro Ayrton Senna cruza a linha de chegada pra fechar 65 voltas do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1988, na primeira posição. Pra conquistar o que viria a ser a sua primeira e única vitória em Grandes Prêmios da Grã-Bretanha na Fórmula 1. E dar o primeiro passo pra virada na tabela do Mundial de 1988. O Nigel Mansell terminou na segunda posição. Um belo resultado pro inglês. Ficou muito feliz o Mansell, que não tinha terminado nenhuma prova até aquele momento. Em terceiro ficou o Nanini, com a Benetton. O Maurício Gujoumin terminou em uma bela quarta posição, com a Marche, uma ótima corrida do Gujoumin. E o Nelson Piquet também terminou em um belo quinto lugar, com a Lotus. Era ali a consagração do Senna, em Silverstone, em uma das suas melhores performances na Fórmula 1. Exatamente no circuito que, anos antes, a imprensa inglesa chamava de Silverstone. Por conta das boas performances e das vitórias do Senna ali em Silverstone, correndo na Fórmula Ford e na Fórmula 3. Onde o Senna era conhecido como da Silva. E ali naquele momento, o Senna consolidava o circuito de Silverstone, como o circuito em que o brasileiro mais buscou vitórias em sua carreira como piloto profissional. Então, tu aí que sempre pensou que o circuito que o Senna mais venceu na carreira era o circuito de Mônaco, tu tá errado. Dentro da carreira profissional do Senna como piloto, Silverstone é o circuito em que o Senna mais tem vitórias conquistadas. Inclusive, o Senna é até hoje um dos pilotos que mais venceu em Silverstone, correndo como piloto profissional, disputando categorias de alto nível. Mas, esse é assunto pra outro episódio aqui do canal. Siga conduzindo a sua história Em algum momento você vai passar Que o percurso alinha as curvas e pega o fundo Esbora e escorre